Paulo lamenta que o excesso de confiança quase tenha feito ele perder um dos dedos da mão. Eu deveria ter posicionado com as duas mãos, né, para segurar a máquina. E pelo excesso de confiança, pelo tempo de trabalho, né, eu me achei alto o suficiente com a mão somente, né. E aconteceu que ela pulou e pegou na minha mão, cortou, né. A máquina usada para cortar madeira atingiu nervos e ossos. Ele já passou por duas cirurgias, ainda tem mais pela frente. E o afastamento do trabalho representa apreensão e prejuízo. Quatro mil reais, mais ou menos. Serviço que já estava agendado para ser feito. Antônio estava a caminho do trabalho quando um carro bateu na moto dele. Com várias fraturas na perna, ele não sabe quando vai sair do hospital. Eu tenho esposa, tenho filho pequeno de quatro anos e depende de mim, né. Então isso causa, querendo ou não, um transtorno e a gente fica aqui agoniado, né. A vontade de ir embora é grande. Os dois são pacientes do Hugo. Só nos três primeiros meses do ano, o hospital atendeu 135 casos de acidentes de trabalho. No ano passado, foram mais de 430. Um número que preocupa, já que na maioria dos casos, a recuperação leva meses. Exige cirurgias e o risco de sequelas é grande. Existem certas lesões que demandam muito tempo e muitas cirurgias, às vezes 10, 12 cirurgias, naquela tentativa de salvar o membro, né. Porque a gente sabe a importância de um membro na atividade, enfim, laboral. Em todo o mundo, três pessoas morrem por minuto vítimas de acidente de trabalho. O que resulta em 5 mil mortes por dia. O Brasil ocupa o quarto lugar nesse ranking. E a realidade poderia ser bem diferente caso a prevenção fosse levada mais a sério. Dados da Superintendência Regional do Trabalho apontam Goiás em sétimo lugar no número de mortes por acidente de trabalho. Em média, 100 por ano. 40% dos casos acontecem no trajeto de ida e volta ao trabalho. E os outros 60% durante o serviço. No começo do mês, um funcionário da Saneago morreu depois de cair de um barco no Rio Meia Ponte. Ele estava sem o colete salva-vidas. O que nós observamos nas análises dos acidentes que nós fazemos é que a falha acontece na gestão de saúde e segurança. E essa gestão de saúde e segurança, ela implica no treinamento dos trabalhadores, ela implica no fornecimento dos equipamentos de proteção individual e também os equipamentos de proteção coletiva, que são inclusive mais importantes e necessários, na manutenção das máquinas, nessa prevenção mesmo do dia a dia. O gasto da Previdência com os mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil chegam a 11 bilhões de reais. O prejuízo é para toda a sociedade, é para o trabalhador, para a família do trabalhador e também distribuído entre nós, como as despesas gastas ali com os benefícios previdenciários, que são arcados por toda a sociedade. Paulo espera voltar logo à rotina e deixa o recado para quem às vezes se descuida no trabalho. Eu quero dizer a todos que tenham muito cuidado, né, porque não é fácil. Isso aqui é dor 24 horas, viu? Muita dor, à noite, durante o dia e a possibilidade da gente perder um dedo, ou que seja um pé, ou que seja o pulso, é muito desgastante e frustrante para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.